Olá, queridinhos telespectadores! Estamos começando mais um programa Cara a Cara com a Ju. E o assunto de hoje é o direito ao esporte e ao lazer. E quem está cara a cara comigo é André dos Santos, professor de Educação Física no SESI e na Rede Estadual. Olá, querido! Antes de mais nada, muito obrigado pelo seu convite. Fiquei feliz em atender, claro. Meu querido, para começar, você poderia nos falar por que é importante entendermos o esporte e o lazer como um direito? Bem, Ju, é importante porque, para começar, está na Constituição. Ela está alinhada aos direitos universais do ser humano. Daí vem o que o Estatuto da Criança e Adolescente vem nos ajudar dando esse suporte de que a criança precisa e necessita desse direito. O esporte abrange muito mais do que isso. Ele abrange a questão cultural, abrange a questão social. O lazer, assim como o esporte, contribui muito para que esse desenvolvimento motor da criança e do adolescente, ela chegue no ápice quando ele chegar lá na fase adulta. Então, por isso que é um dos direitos, não só social, mas também físico. Para quê? Para que quando ele chegar lá na fase adulta, ele chegue com uma qualidade de vida nesse aspecto físico, que ele possa fazer qualquer coisa que ele quiser. Meu querido, no que consiste o conceito de esporte educativo? Antigamente, na época dos... Minha época mesmo, dos nossos pais, nós brincavamos. Nós éramos educados de uma forma, na nossa brincadeira, de uma forma natural. Essas brincadeiras são interessantes porque são as práticas esportivas não formalizadas. Por quê? Envolve o saltar, o rolar. Enfim, são várias possibilidades da vivência corporal da criança que, naquela época, dessas brincadeiras tradicionais que hoje estão se perdendo, nos dava essa oportunidade. E tem mais, a gente não excluía criança nenhuma. Qualquer um podia vir brincar. E que isso é importante também frisarmos que o lazer e o esporte, ele tem um papel importante, um papel social, inclusive, para essas pessoas. Quando eu digo essas pessoas, é a questão das pessoas de necessidades especiais. Só para que você tenha uma ideia, lá no SESI, por exemplo, nós temos um programa chamado Projeto Atleta do Futuro, que nós oferecemos à criança a possibilidade de prática esportiva, mas não necessariamente para formar atleta, mas é para formar cidadão. Não é só no âmbito esportivo que isso aí vai se radiar para todos os sentidos da vida. Quando ela chegar lá na fase adulta, ela vai saber lidar com as suas frustrações de uma forma que ela aprendeu lá atrás com o esporte, ou com o lazer, ou com a arte mesmo. E André, como a escola deve trabalhar o esporte? Infelizmente, a gente não tem escolas aparelhadas para receber essa demanda, que é muito grande, dessas crianças, desses adolescentes que estão ávidos a praticar não só o esporte, mas a praticar o lazer de uma forma prazerosa e lúdica. A regra oficial do basquete, por exemplo, não permite que se jogue com duas bolas ao mesmo tempo. Mas, na parte lúdica, na parte do lazer, eu posso fazer isso. Mas, para isso, a escola tem que me dar esse suporte, tem que me oferecer condições de trabalho, tem que me oferecer possibilidades para a criança, enfim, possibilidades de experimentação. E eu deixo bem claro que o esporte, nesse aspecto, eu gosto muito de dizer que ela anda muito também ao lado da arte, porque eu penso que o esporte também é arte. E a arte, assim como o esporte, são ferramentas fantásticas para tirar a criança e o adolescente de situações de risco. Meu querido, como você vê a relação do poder público com o esporte e o lazer? Eu costumo dizer que, muitas vezes, o poder público é imediatista. Ou, mais do que isso, a gente tenta remediar algo que já deveria ter vindo muito antes. Mas é porque, por exemplo, nós vamos ter quatro grandes eventos e o poder público, quando eu digo poder público, é que todas as esferas federais, estaduais e até municipais, estão incentivando a população à prática esportiva. Mas eu penso que o poder público já deveria ter feito isso bem mais, bem mais lá atrás, antes. Onde, nas escolas instituídas, olha, vamos fazer com que as crianças vivenciem todas as modalidades olímpicas, por exemplo, oferecendo espaços para que elas pudessem vivenciar, oferecendo oportunidades para que elas pudessem escolher, inclusive, aquilo que gostassem de praticar. Mas, infelizmente, não vem de longe essa prática, essa vontade de fazer com que a população vivencie. Meu querido, é uma pena, mas nosso tempo já está acabando. Queria te agradecer e pedir que deixasse aquele recado final para o nosso público. Bem, senhor, eu que agradeço imensamente essa oportunidade que você está me dando para esclarecer alguma coisa a respeito do tema que nós abordamos aqui. E, como última mensagem, eu gostaria de falar com a família, com os nossos pais. Também é seu papel fazer com que os direitos da criança no que diz respeito ao esporte e ao lazer também seja cumprido. Então, cabe a você, cabe a mim, enquanto educador e pai, estimular com que esse direito seja cumprido e respeitado. Tá, papai, mamãe? Muito obrigado por você estar me assistindo aí. E que, na próxima oportunidade, Jô, estarei aqui com você novamente para esclarecermos outras questões importantíssimas para as nossas crianças e adolescentes. Muito bem, André. E para vocês, tchau, tchau. Até o próximo programa. Tchau, tchau.